Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar uma nova série com vocês E eu espero muito que vocês curtam ela E apoiem o vídeo agora com o seu like, beleza? Que ela vai ser de Dragon Ball Senhorinha, muita gente em primo pra fazer uma série de Dragon Ball E meu, eu queria jogar Dragon Ball Então meio que o New Root é o agradável, sabe? Eu quero jogar, se vocês querem ver Então meu, se vocês querem que a série continue Deixa o seu like aí embaixo E manda pros seus amigos, meu Manda pra dois amigos seus, belezinha? Bom, vocês tão vendo aqui que eu tenho um Jiren Super Saiyajin, né? Super Saiyajin não, né? Tipo um Jiren Saiyajin, né? Porque aqui tem os olhos do Jiren Aí você me pergunta Wolf, como que você faz isso, meu? É uma textura aqui que a gente fez A gente não, o Trevor na verdade Só que eu não vou usar esses olhos Eu vou usar um olho normal Ó, tem o olho do Bills também Olha aqui Tem até do Wizard aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó Olha que legal É muito da hora Sério, é muito da hora Mas eu vou usar o olho aqui normal mesmo Vou colocar adulto Aqui, eu vou colocar aqui E a minha aura Eu vou colocar Sei lá, branca? É, eu acho que pode ser branca mesmo Pera aí Vou colocar um pouquinho mais branco Pra ficar um pouquinho mais bonito Beleza Aceitei Beleza Agora estou pronto aqui Já sou um Um Ralph Saiyajin, né? Mas beleza O que vai ser de diferente Nessa série aqui, galera? Bom, a gente vai ter que fazer As missões aqui Do Dragon Block Normal Só que vai ter um diferencial Galera, por exemplo Eu não vou poder De jeito nenhum Morrer Se eu morrer A série Acabou, velho Então eu vou ter que ter Muita certeza Do que eu vou fazer Tá ligado? Tipo assim Ah, se eu fizer isso Eu posso acabar morrendo Tá ligado? Então eu não posso morrer Porque é assim que acontece As coisas Tá ligado? E aí a gente vai até A saga do Super E vamos ver O que a gente consegue fazer aqui Tá ligado, galera? Bom, eu vou pegar Um pouquinho de madeira Só pra tipo Sei lá, mano Fazer uma casinha Fazer um lugar certinho Porque, meu A gente não precisa de material Digamos assim A gente não precisa de espada A gente não precisa de nada Mas é bom ter um lugarzinho Assim, tipo uma casa Digamos assim Pra gente guardar As nossas coisinhas Eu tô ficando com fome, velho Isso vai ser um grande problema Essa fome Caramba Eu não comecei com nada de comida, né? Tá, vamos com essa comida, então Opa, tem uma caminha aqui, ó Olha Eita, tem um tiozinho aqui Oi, tio Tudo bom? Tudo bom? Eu vou roubar a sua cama Desculpa aí, tiozinho Valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Beleza Tá Agora a gente tem que achar Algum lugar, velho Pra pegar comida, mano Alguma coisa Pra pegar comida Sei lá, um porquinho Alguma coisa do tipo Ai, meu Deus Ó, tem uma mina ali Que legal Se fosse um outro mod Até seria bem Bem mais legal Tipo, explorar aquela mina Mas já que não é Nem precisa tanto Só pra fazer a armadura E tudo mais Isso daí eu faço Sem off Depois Tá Eu preciso encontrar animais Cara Eu preciso mesmo Encontrar animais Mano, imagina Morrer no primeiro episódio Ai, meu Deus do céu Isso não vai ser nada legal Nada legal mesmo Ai, meu Deus Já não consigo correr Ai, meu Deus Que coisa maravilhosa Ai, quer ver eu morrer No primeiro episódio Vai ser a série mais rápida Do mundo De Dragon Ball Mas ali tem algumas ovelhinhas E aqui também tem algumas galinhas Beleza Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu carregar Isso daqui Meu que Belezinha Belezinha Vem aqui, galinha Beleza, obrigado Obrigado Opa, tem vaquinha Tem vaquinha Tem vaquinha Opa Aí eu tô Aí eu tô gostando Aí eu tô gostando de ver Beleza Belezinha 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 Ótimo 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 Agora eu só preciso colocar Pra cozinhar Isso daqui, mano Pra cozinhar Na verdade Cozin Tá, tá, tá Vamos matar isso daqui Que belezinha Meu, acho que eu vou comer crua mesmo, mano Senão eu vou acabar morrendo de fome Aqui nesse negócio Tá Por isso que eu peguei a madeira Ó, galerinha Por isso que eu peguei a madeirinha Ó, vem aqui Beleza Belezinha 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 Vem aqui, ó Vou fazer uma picaretinha E vou já pegar algumas pedras E colocar, mano Pra cozinhar aqui Porque vai ser bastante importante Tá ligado Pra gente não morrer de fome Pelo amor de Deus, né O cara faz uma série Aí no primeiro episódio Ele já morre Mano, imagina Aí dá aquela música E meu, eu tava pensando Ao longo da série Galerinha Não sei se vocês vão curtir A ideia ou não Tá ligado Mas sei lá A cada algum Tipo assim Número X de episódios Chamar alguns Alguns de vocês Pra participar aqui Tá ligado Comigo, velho Eu acho que seria Uma coisa bem bacana Mas é claro Tem que ter um microfone Legal Pra participar E tudo mais, sabe Eu acho que ficaria Bem bacana, mano Não sei Comenta aqui embaixo O que vocês acham disso E se vocês apoiam a série Mas é claro Que a série tem que continuar Tá ligado Então você tem que deixar Bastante like aí embaixo Belezinha Tá, deixa eu comer Aqui agora Isso daqui E já tá Já tá legal Já tá legal E é que não vai ter Mais nada aqui pra trás Eu não preciso minerar Não preciso fazer nada Só preciso começar A ficar fortinho Né, velho Ó, eu tô muito fraco Muito fraco Mas é claro, né Mas tá Ah, eu tenho a superforma Mas eu não tenho Tempo pra upar ela Não tenho técnica nenhuma Eu posso começar A fazer a O treinamento, né Eu acho que eu vou começar Aqui 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 Eu sou muito ruim Nesses negócios Juro Eu sou muito ruim Eu sou péssimo Nesses negócios Juro Péssimo mesmo Eu não tenho coordenação Na mão, tá ligado, galerinha Eu não tenho coordenação Na mão pra fazer isso Só, tipo Eu tenho que ir bem devagar Pra conseguir Tá ligado Aqui 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 Belezinha Belezinha Ai, achei Que Ah, aquele ali tá impossível Esse daqui Tá impossível Ai, meu Deus Ai, calma Ai, consegui Caramba É, sério É muito difícil Isso pra mim Juro É muito difícil Mesmo, velho Sei lá Eu não tenho coordenação Parece Pra clicar só no verdinho Tá ligado Tipo Tem alguns que são bem difíceis Pra mim, mano Mas peraí Ó, tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Legalzinho até Belezinha Só é bastante chato Tá ligado Fica fazendo isso Só é bastante chatinho Mas dá bastante TP até Tá ligado, ó Se eu pegar os TPs ali Eu posso começar de novo aqui, ó Concentração E fica pegando Tá ligado É bastante bom, mano É bastante bom Mas demora Um pouquinho de tempo Sabe Só que, né Aquela coisa, né É melhor fazer isso Do que morrer Porque se eu morrer Ah, já peguei Eu devia ter feito mais Mas beleza Depois eu começo a fazer Com a minha sombra Aqui, galerinha Beleza Bom Agora eu já fiz meio que Ah, não Eu vou levar essas coisas aqui Porque vai saber Quando a gente vai precisar Disso daqui de novo Né, velho Pelo menos De fome A gente não vai morrer Só queria saber Por que eu tô com o olho De cada cor, velho Por que que eu tô Com o olho De cada cor Ai, meu Deus do céu Viu É cada coisa Tá, eu não consigo nem pular ali Meu Deus do céu Sabe aquele meme? Nossa, eu sou um Merda, meu irmão Então Agora eu tô me sentindo Bem aquele meme, velho Eu tô me sentindo Bem aquele meme Tá, eu preciso Encontrar mais comida Mano, eu não posso Ficar Opa Ai É o negócio A luta contra o céu Lá Que louco, velho Então a gente já pode Salvar uma coordenada aqui, velho Deixa eu ver aonde Que é certinho Ó Menos 350 Menos 400 É essa coordenada Porque uma hora Vai ser útil Isso daqui pra gente Tá ligado? Então é bom Já deixar meio que salvo Tá ligado? Isso vai ser bastante legal Boa Boa, 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 boa Boa Ah, ali é safe zone também Legal, legal, legal Tá Eu preciso encontrar comida, mano Simplesmente Eu preciso encontrar mais comida Porque tá ficando a noite, velho E a noite o bagulho Vai ficar mais louco ainda, hein, velho Ai, meu Deus Tá Hum Tá, parece que não tem muito Hum Tipo, demais Por aqui Consegui achar um lugarzinho Pra dormir aqui Porque, meu Tava cheio de mob Galerinha Tava cheio de mob Mesmo, velho E eu ia acabar morrendo Se eu continuasse ali, mano Então eu tive que meio que Achar um lugarzinho Pra dormir Que ia ser mais fácil Da gente meio que Passar essa primeira noite, né? Que a gente tá muito fraquinho, velho Muito fraquinho mesmo E eu fiz uma modificação Aqui no meu personagem Galerinha Pera, deixa eu botar essa Beleza Ótimo Eu fiz uma modificaçãozinha Que foi o meu cabelo, mano Deixei ele todo branco Eu acho que fica mais bonitinho Tá ligado? Então eu coloquei ele Todo branco aqui, velho Dei uma resetada Mas a gente só perdeu 4 de TP E não é tanto assim Tá ligado? Olha, tem uma aranha aqui Beleza Vamos pegando bastante comida, mano Pra nunca faltar comida, velho A gente sempre vai ter Que ter comida, mano Sempre vai ter comida A gente precisa baixar Aquela Aquele bioma Que tem dinossauro Sabe, galerinha? Que daí, mano Lá é comida Pra caramba Daí Aí sim A gente tá feito Sabe? Se a gente deixar aquilo lá A gente tá feito mesmo, mano Mas enquanto isso A gente se contenda Com o que tem Opa, porquinho Ai, eu amo porquinho Ai, porquinho Tchau, porquinho Tchau, porquinho Desculpa, mano Eu gosto muito de vocês Mas eu preciso ficar vivo Senão a série acaba Desculpa, porquinho Eu só queria ter feito isso com você Comenta aí embaixo Que ele é hippie, porquinho Vai Hippie, porquinho Ai, eu tô bastante triste De matar o porquinho Mas É necessário É necessário Desculpa Beleza Beleza, vai Vamos pegar isso daqui E vamos ficar meio que safe, mano Porque nada vai acontecer daí Porque a gente vai ter bastante comida E aí a gente precisa começar A fazer o nosso treino, né, velho Sei lá, treinar com as sombras Ficar, tipo, matando animal Tá ligado? Porque eu tenho, ó Eu tenho seis de TPs aqui, ó Tenho seis de TP Só que, mano Seis de TP não é nada Tipo, nada Nada mesmo, sabe Precisa de muito mais Muito mais mesmo, velho Então, meu Eu vou meio que ter que treinar pra caramba Mano, eu não vou ficar comendo quando dá fome, não Porque é mais fácil comer quando eu tomar dano, né É muito mais óbvio isso Meu Deus, vou fazer isso Opa, mais carninha Beleza Beleza Isso tá ficando muito bom, velho Muito bom mesmo Beleza Belezinha Belezinha Aqui Beleza A gente tem conta de dezesseis já Beleza Beleza, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo E, meu, galerinha Eu quero fazer algumas missões fora do Trago do Do mod também, tá ligado Eu fazer algumas missões Mesmo minhas, sabe Então, quem tiver alguma ideia Alguma, tipo, ideia bacana de missão Pode deixar aí nos comentários Sim, tá ligado Ah, eu já tive Acabei de ter uma ideia, galerinha O que vocês acham De quem ter a ideia da missão Digamos assim Meio que participar do vídeo O que vocês acham disso, velho Eu acho que ia ficar muito louco, mano Sério, eu acho que ia ficar muito louco Sério mesmo Vou ter que comer uma carne Senão vou começar a ficar devagar Então, velho Quem tiver, tipo assim A melhor ideia Da melhor missão Vai participar do vídeo, mano Eu acho que assim Fica muito mais dinâmico E fica muito mais da hora De vocês participarem aqui da série, velho Nossa Sério, eu acho que isso vai ser muito bacana Mas lembrando, galerinha Que tem que ter um microfone Assim, tipo Que não cheio Não faça barulho na gravação Tá ligado Porque eu não posso colocar Alguém que tem um microfone ruim aqui, velho Não é ser um mal Mas, meu Não dá, sabe Tipo, as pessoas às vezes Não querem ver, tipo Por exemplo Um microfone, tipo Acê, tá ligado Dentro da boca Tem que ser um microfone Tipo, da hora Tá ligado E, mano Acabou de falar ali Que eu tô na casa do Goku Onde é a casa do ele? Ué Falou ele no chat Você tá não sei o que Na casa do Goku Beleza, né Então tá Se eu tô na casa do Goku Então eu tô Então tá, né Fazer o que? Beleza Beleza Já estamos com bastante carne, mano Já podemos começar Meio que nosso treinamento E também começar A nossa saga aqui, né Se eu não me engano A primeira saga A primeira saga Deixa eu ver aqui Ahn Debeguinho Começo Eu preciso Estartar nela Por que que eu não começo Não consigo Ah Sai É um saga Será que eu não consigo Estartar aqui Será que eu tenho que estar Em algum tipo de bioma Específico Pra estartar ela Eu acho que sim Porque se eu não me engano Ou a primeira missão É a do dinossauro Tá ligado De pegar carne De dinossauro Ou a primeira missão É do saiba man Lá, sabe Daqueles bichinhos verdinhos Lá Mas eu acho Que é do dinossauro A primeira saga Quase certeza, velho Quase certeza mesmo Então eu vou ter que achar Aquele bioma Pra começar a saga, né É mais ou menos isso Que funciona, né Então beleza Vou comer aqui Só um baconzinho Beleza Beleza Eu acho que a gente Já tá com bastante carne, mano Não precisa mais De tanta carne, mano Ó, já temos bastante É só colocar pra Cozinhar agora E já era, mano E já era mesmo E aí é só começar a saga Porque, meu Vida a gente vai ter Pra recuperar, tá ligado A gente tem um pack Já de Um pack de carne Já E isso tá ficando Bastante bom Ah Ah, eu preciso comer Pra recuperar Meu negocinho ali em cima Ó, minha Minha barrinha ali em cima Ah Pode crer Pode crer Pode crer Beleza Tá Bom Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Achar Então Meio que aquele bioma Mas eu acho que vai ser Bem impossível A gente achar assim Tipo Ah Achei Ah You are in the safe zone Do Master Goku Ah Então é Ah Ali é a casinha do Goku Vou dar uma olhada ali Vamos dar uma olhada ali Vamos ver o que tem Na casa do Goku Vamos dar uma olhada O que tem ali Aí tem Sei lá, tá ligado Um vilão super poderoso Tudo mais Vamos ver O que tem de interessante aqui Vamos ver Deixa eu entrar aqui Na casa do Goku Deixa eu dar uma olhada Tem como eu falar com ele Deixa eu ver E aí Goku Suave Learn skills Olha Eu posso aprender Mas ah Custa um monte Custa um monte Não Não Você podia me ensinar Sei lá A voar de boinha Da Goku Por que eu não tô conseguindo Apertar aqui Aí beleza E tem dentro da casa do Goku Não tem nada Mano Ou o meu mouse tá O meu mouse tá estragado Ou eu não consigo Abrir isso daqui mesmo Por que eu não tô conseguindo Abrir isso Ah Não dá mesmo pra abrir Caramba Não dá pra furtar o Goku Não dá pra furtar o Goku E aqui que tem Não tem nada Então beleza Eu vou colocar aqui então As minhas coisinhas pra queimar Mano Tem bastante vaquinha E aí galerinha No próximo episódio A gente já começa então A nossa saga Lá direto do negócio Lá direto do Como que se diz Do bioma Pra gente começar a nossa saga Então meu Eu espero muito Que vocês curtam essa série E meu E queiram que ela continue Porque ela vai ter vocês Aqui na série Então meu Vai ser uma coisa bem bacana Eu acho que vai ser bem legal A série Tá ligado Então só vai depender De vocês Pra série continuar Demorou galerinha Então meu Se você gostou já sabe Deixa seu like aí embaixo Porque é muito importante mesmo Pra continuação da série Sério Vocês vão poder ajudar Aqui na série Então meu Então meu Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque é muito importante Demorou galerinha Então isso aí É nóis Lembrando que daqui Uma hora temos vídeo E daqui duas horas Também temos vídeo Todos os dias Sai vídeo 7, 10, 8, 10 E 9, 10 da noite Então meu Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Beleza Que todos os dias Mano Todos os dias Mano Se não tiver Todos os dias vídeo Tipo assim Ou acabou a minha luz Ou eu morri Porque todo dia Tem vídeo de novo Aqui no canal Beleza Então é isso aí Agora é nóis Valeu Falou E tchau